E para aumentar o acesso de crianças e adolescentes ao mundo da literatura, um acervo com 360 obras vai ser distribuído a mais de 85 mil escolas públicas no ano que vem. São poemas, contos, biografias e até histórias em quadrinhos. É o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que vai investir no projeto 75 milhões de reais. Nesta biblioteca, numa escola de Brasília, o gosto pela leitura é incentivado desde cedo. Eu acho as pessoas, as meninas, as pessoas mais mandonas do mundo. Elas têm... Com a biblioteca na escola, alunos de 7, 8 anos de idade já têm alguma intimidade com os livros. Eu gosto de ler porque a gente aprende as coisas e dá mais ideia nas cabeças. É interessante ler, a gente viaja no meio das letras. O Programa Nacional Biblioteca da Escola distribui livros para instituições públicas de todo o país. Em 2013, 85 mil e 200 escolas de ensino fundamental e médio vão receber o material que estimula o aprendizado de crianças e adolescentes. A leitura é básica, né? Uma escola que não tem biblioteca, que não promove a leitura, eu não sei se ela ensina. Eu não sei se ela promove a aprendizagem. Para o ano que vem, o Ministério da Educação selecionou 360 obras para as bibliotecas das escolas. Os livros vão estar disponíveis para quase 20 milhões de estudantes em todo o país. E as escolas que têm alunos cegos ou com baixa visão vão receber os títulos também em formato digital. O sistema MacDaisy é um audiolivro gravado num CD que os alunos com deficiência visual acompanham pelo computador. No ano que vem, 4 mil escolas brasileiras vão receber o material. Uma pessoa que tem acesso a um recurso de acessibilidade ganha conhecimento, ganha cidadania e, acima de tudo, ganha autonomia.